Agora a gente quer dizer que hoje, você vai buscar aí qual é a tua maior dificuldade hoje, na que você previnei errado. E puxando na sua memória, você vai entender a posição que você vai se colocar diante dessa dificuldade. E quando eu contar três, nós vamos dar um prazo de vitória aqui. Você sabe o que é um prazo de vitória? É uma glória, uma aleluia, é um rumo, é o que você sente no meu coração. Veja aí, junto com a atualização, aquilo que te aflige, seja eternidade, seja ruim, seja soltação de uma serra, o que foi. Se posiciona agora. Se posiciona agora. Se posiciona. Se posiciona agora. Vai! Amém! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?